O Evangelho como foi revelado de Maria Valtorta, parte 91, Santa Nutris. Jesus seguiu para Nazaré. Pelas ruas desertas e geladas, caminhava solitário o Cordeiro de Deus. Sua alta sombra quase desaparecia na penumbra de uma noite sem estrelas. Havia permitido que cada um fosse estar com sua família. Maria, estava saudoso da sua. Diante de sua casa, percebendo o silêncio, preferiu esperar o amanhecer. Estava para se afastar quando ouviu o barulho credenciado do tear da mãe. É ela! E, cheio de alegria, bateu a porta. Sou eu, mãe! Filho! Meu filho! Com beijos e doces palavras, Maria se deixou cair em seu abraço. E, com a sensibilidade de mãe, exclamou. Estás gelado, filho! Vem! Deixei a lareira acesa. E o levou pela mão, como se continuasse a ser o seu pequenino Jesus. Depois correu-lhe buscar leite quente. Estás magro, meu filho! Vem cá, minha mãe. Senta aqui e conta-me sobre teus hóspedes. Jesus pegou sua mãozinha macia e a apertou no coração. Estava feliz. O que fazes? Ah, filho! Preparo-te umas tiras com a púrpura que Judas conseguiu em Sidon. Mãe, conserva estas fitas guardadas. Algum dia te pedirei que as use em alguma veste. Mas temos tempo. Não há pressa. Está bem, filho. Os hóspedes são três ótimas criaturas. Tirando a ti, nunca tive alunos mais dóceis e atentos. Zelei muito por João, que está fraco. Não viverá muito. Mãe, para ele será um bem. Ele mesmo compreendeu o valor do sofrimento e da morte. E assim, Tiki? É uma pena afastá-la. Vale por cem discípulas. Pela santidade e capacidade de entender o sobrenatural. Marzian também está aprendendo. Mas anda muito triste há alguns dias, se lembrando da mãe. Na verdade, não há muita alegria por aqui. Estão tristes em terem de partir. E tu, mãe, estás bem? O sol não brilha quando estás longe. Pobre mãe. E te fizeram perguntas sobre João e Sintiq? Ninguém vem a esta casa, a não ser Maria de Alfeu. Ela vem me trazer o que o filho Simão nos manda. Ele mesmo não entra mais aqui. Mas agora estou aqui. Vamos dormir. Abençoa-me, mãe. Na manhã seguinte, João encontrou Jesus no tanque. Seu grito foi tão alto que acabou acordando Marzian e Sintiq. O pequeno saiu correndo de vestes curtas naquele dia gelado. Marzian, eu te prometi vir e vim. Amanhã ou depois virá Zelotes e juntos ficaremos muitos dias. Marzian era só alegria, mas já estava roxo de frio. Maria correu lhe cobrir antes que pegasse um resfriado. Jesus os convidou a entrar e, atento, ouviu dos hóspedes os elogios à sabedoria da mãe. Eu sei disso. A sabedoria de Deus explicada por ela se torna luz, compreensível até aos duros de coração. Mas agora estás aqui, filho. A mestra se torna tua aluna. Não, mãe. Serei apenas o filho nestes dias. Nada mais. Serás mãe e mestra aos futuros cristãos. E já o és desde agora. Sou teu primeiro aluno. E mais estes e Zelotes quando chegar. Além de todos os que se tornarem cristãos. Vede, o mundo está aqui presente. Marzian representa os israelitas que se tornarão futuros cristãos. Zelote representa o velho povo de Israel. João de Endor, a humanidade. E Sintique, os pagãos. E todos virão a ti, mãe. A santa nutriz que dá o leite da sabedoria e da vida ao mundo e ao século dos séculos. Quantos, mãe, desejaram beber de teu leite e quantos o farão no futuro? Por ti suspiraram os patriarcas e profetas, porque do teu seio fecundo haveria de provir a nutrição da humanidade. E os meus virão a ti, a fim de serem perdoados, instruídos, defendidos e amados, como tantos outros pequenos Marzian, felizes os que assim fizerem. Pois não será possível perseverar em Cristo, se não se tornarem fortes por meio da graça, com tua ajuda. Ó mãe cheia de graça. Maria ficou parecendo uma rosa, com o rosto enrusbecido, ao ouvir tal elogio de seu filho. Uma rosa fulgurante em sua majestade encarnada. Aproveitavam o momento de descontração, quando chegou Maria de Alfeu, com os filhos Tiago e Judas, trazendo água e gravetos. A alegria de estarem juntos era enorme, principalmente ao saberem que Zelotes logo chegaria. O afeto dos irmãos para com ele era evidente. E Tiago lembrou. Certo dia, exatamente nesta casa, num dia muito triste, Zelotes nos acolheu como filhos e nos tratou com a afeição de pai. E até hoje demonstra esta afeição. Não nos esqueceremos jamais disso. Para nós, ele é o pai e nós, para ele, somos seus filhos. A mãe suspirou fundo. No outro dia, Jesus saiu com Marziã pelas colinas que separam Nazaré de Caná. Desejando rezar, Jesus o convidou para brincar. Não, já estou grande e sou um discípulo. Mas seu corpinho mirrado não aparentava mais que dez anos. Estava compenetrado e tristonho. Relembrou a tragédia de um ano antes e a forma brutal que perderam os pais e irmãos num desabamento. Jesus, abandonado como estava, eu teria virado uma fera ou seria morto como serpente no mato. Odiava o Doras. Não amava mais a Deus. E tinha até inveja dos passarinhos, que tinham um ninho quentinho. Com tanta fome e frio, como poderia ser bom? Meu avô sempre dizia que tudo logo acabaria. Mas eu não era velho. Quanto tempo teria de viver como bicho? Se tu não tivesse aparecido, teria me tornado um ladrão. Não terias, não, porque tua mãe rezava por ti. E a prova de que Deus te ama muito é eu ter chegado. O menino ficou pensativo. Prova maior seria minha mãe não ter morrido. Jesus sorriu de sua lógica infantil. Marzian, vou te fazer uma comparação. Se encontrasses um ninho com passarinhos no chão, com a mãe sobre eles, os colocaria numa gaiola fechada ou deixaria a porta aberta? Aberta para a mãe poder buscar alimento até eles crescerem. Passarinho não foi feito para ficar preso. Falaste com sabedoria, meu pequeno. Serás grande mestre e todos crerão em ti, porque falarás como um sábio. O rostinho triste tornou-se radiante com a perspectiva de futuro. Marzian, Deus é perfeito em tudo e cuida das almas como os passarinhos. Estão presos na gaiola do corpo, mas querem a liberdade do céu e do sol que é Deus. Nenhum amor humano é tão forte que possa sufocar este desejo de se unir a Deus. E ele se une às almas que o desejam. Deus ama tanto que às vezes diz, Vem, vou te dar a liberdade. Ele tudo vê, tudo sabe e faz tudo bem feito. Quando livra uma alma do corpo, faz sempre por um bem maior, tanto para ela como para os seus. Depois cuida para que nada falte aos que ficaram. Não fiz de ti, meu futuro sacerdote? Então, voltemos alegres para casa. Eu não te deixei rezar. Quando se fala ou se pensa nas bondades de Deus, isto já é rezar. Simão Zelotes chegou com a missão cumprida. Além de levar ajuda a vários necessitados, trazia muitos tecidos, lãs, sandálias, véus e etc. Um verdadeiro enxoval para João, síntique e Marzian. Depois que saber o que Jesus fizera naqueles dias, fiz dois baús e Marzian completou, e bolhas na mão. Perdi o hábito de trabalhar com as mãos. Se a ociosidade faz mal ao corpo, imagina a alma. Eu trabalhava 14 horas sem me cansar. Hoje não mais. Mas tu não ficas na ociosidade. Sim, mas as mãos sentiram. Marzian pegou sua mão e beijou suas bolhas. Assim que mamãe fazia comigo. Os primos se lastimavam dos irmãos revoltosos, que não entravam mais naquela casa. Mesmo Simão estando com o filho doente. Também se lastimavam com a indiferença dos nazarenos, das mulheres e até das crianças. Judas Tadeu, sei que não mudarás de opinião, mas tua mentalidade sedimentou em conceitos errados a respeito das mulheres. Mas presta atenção às diferenças entre discípulas e discípulos e à forma como correspondem aos ensinamentos. Toma como exemplo tua mãe, que heroicamente enfrenta a zumbaria da cidade por me ser fiel. Verás que elas são melhores que vós. É verdade, mas em Nazaré são tão poucas discípulas que gostaria de não vir mais aqui. Pobre mãe, e seu maior sonho é ver todos os filhos com Jesus. Zelotes questionou. Não crees que haja forças estranhas agindo nesta orgulhosa Nazaré? Nenhuma outra cidade conhece tão bem a santidade de Jesus. E só há ódio e uma resistência impenetrável. Sabemos do que são capazes os fariseus. Credes que tenham ficado inertes aqui? Não acuseis Nazaré como se fosse a única culpada, mas chorais sobre ela, tão extraviada pelos inimigos. Falaste bem, Zelotes, chorais sobre ela. Próximo capítulo, Ciência Mutilada